E antes que você me pergunte como surgiu a oficina do trader, bom, deixa eu te explicar. Foi naquela bagunça organizada entre amigos e conhecidos que apareceram para aprender comigo. E qual? Foi quando o pessoal falou, frágil, começa a cobrar do pessoal, faz uma apostila, coloca numa sequência e quando puder, ensina o pessoal, pô. Falei, tá. Foi assim que começou, mas faltava um nome. Poxa, e o nome não poderia ser mais óbvio. Por quê? Todos que chegavam, chegavam quebrados. Sem grana, psicológico total abalado, sem noção. Aí veio o nome oficina, que veio a calhar. Por quê? Quando você está com o carro quebrado, você leva numa oficina para consertar. Correto? Sim. E era isso que eu estava fazendo, consertando os traders. E fazendo assim, o longo desses anos. Esse mundo online é tudo muito recente, muito novo para mim. A minha primeira live de preparação do mercado, eu chamava o achismo. Por quê? Porque eu achava que o mercado era esse. E foi em fevereiro de 2020. Tem um pouco mais de um ano e meio que eu venho fazendo o achismo. E só vim para esse mundo online a pedido de um pessoal que fez o curso comigo e disse que mais pessoas precisavam ter o acesso à informação como eu opero no mercado financeiro. Bom, daí em diante, eu acredito que você já conhece a história.